Fala galera, beleza? Aqui é o Plouton, e sejam bem-vindos a mais um vídeo bom. No vídeo de hoje eu irei falar sobre os estandes mais fracos em questão de habilidade em Star Durs Crusades, mas sem enrolação, bora pro videozão. Hermite Purple, esse é o estande de Joseph Joestar. Ele não possui habilidades direcionadas ao combate, mas para coletar dados, podendo tirar fotos e vídeos espirituais do destino da família Joestar, hackeando os sistemas usando seu estande, e com a única habilidade física de usar as suas vinhas para agarrar algo, e usando elas como extensão do seu corpo, utilizando o Ramon. Mas convenhamos, é uma habilidade bem lero-lero, uma habilidade bem fraca, bem ruim, até pra ele, porque ele não possui uma grande precisão, por exemplo, quando ele usava sua habilidade para descobrir aonde estava o Dio. Ele nem conseguia ver exatamente o Dio, era sempre ele meio de costas, e dizendo que ele está no Egito, mas nem sabia onde é que era, uma habilidade bem fraca comparada às outras, bem mais ou menos para um personagem tão incrível como o Joseph. Deaththurtain, é o estande de Manish Boy. Ele tem controle absoluto dos mundos dos sonhos. Quando uma pessoa dorme perto dele, ele coloca essa vítima dentro de um sonho, e essa vítima não pode nem mesmo levar o seu estande para esse mundo, a não ser que eles durmam com um estande ativado, o que é bem difícil e raro de se acontecer. Porém, um motivo dele ser fraco, é que esse estande só funciona quando uma pessoa dorme do lado do Manish Boy, o pequeno bebê, e ele também só é ativado a cerca de 5 metros. Então, se uma pessoa dormir a uma distância 5 metros distante do bebê, ele não consegue ativar o seu estande. Fazendo assim com que sua habilidade só funcione em casos extremamente específicos. E por esse motivo, eu quis colocar ele aqui numa habilidade fraca de Stardust Crusades, já que para o seu estande ativar, uma pessoa é obrigada a dormir do seu lado. Kan é o estande de Oingo. Esse estande permite que Oingo altere a sua aparência, seu cheiro e sua voz, somente modelando seu corpo como se fosse uma massinha de modelar. O grande problema disso é que existem muitos outros estandes que possuem essa mesma habilidade, como por exemplo a Justice e o Yellow Temperance, que possuem exatamente essa mesma habilidade, e com outras habilidades extras, o que torna esse estande extremamente fraco, já que tem vários outros estandes que fazem a mesma coisa com um poder de fogo muito maior, fazendo com que o Kikkan seja um estande extremamente fraco em Stardust Crusades. Rosiris e Atom Esses dois estandes são dos irmãos Darby. Eles basicamente têm poderes de roubar a alma de quem perde em jogos para os irmãos. O grande problema é que se eu quiser fazer um jogo com ele não apostar a minha alma, eu posso, fazendo com que esse estande não faça nada. O Atom ainda possui uma habilidade secundária de quando ele faz uma pergunta de sim ou não, ele consegue ler a alma da vítima e descobrir se ele está mentindo ou dizendo a verdade. Mas ainda assim o torna, ele comparado aos outros, um estande bem fraco, que diretamente ou indiretamente, ele perderia para a grande maioria. O fato é, se você for jogar um jogo contra eles, é só não apostar a alma que você sai vitorioso. Mas então é isso galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Comente aí qual que é o estande mais fraco de Star 2 Cruises na sua opinião. Se possível acesse a loja do canal e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like me ajuda demais. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até o próximo vídeo.